Hoje, 5 de fevereiro, somos convidados nessa terça-feira mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Peço licença para entrar na sua casa, mais ainda, licença para que a Palavra de Deus entre no seu coração. Vamos meditar da Carta aos Hebreus, como estamos fazendo, capítulo 12, de 1 a 4. Portanto, estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós. Corramos com perseverança na corrida, mantendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Em troca da alegria que lhe era proposta, ele se submeteu à cruz, desprezando a vergonha e se assentou à direita do trono de Deus. Para que vocês não se cansem e não percam ânimo, pensem atentamente em Jesus, que suportou contra si tão grande hostilidade por parte dos pecadores. Vocês ainda não resistiram até o derramamento do sangue na luta contra o pecado. Esta Palavra do Senhor nos anima a manter os olhos fixos em Jesus. O cristão quem é? É aquele que olha para Jesus, autor e consumador da fé. Autor da fé porque ele é que revela a fé. Ele que revela o Pai, os mistérios de Deus para nós. Então, autor e consumador porque na sua vida ele cumpriu tudo aquilo que ele nos ensinou. Em troca da alegria que lhe era proposta, de não seguir o caminho do Pai, mas seguir o seu próprio caminho. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto a fazer a sua vontade, não a vontade do Pai? Mas ele se submeteu à vontade do Pai. Essa vontade que foi o anúncio do reino, do amor de Deus, que o levou à cruz, é verdade, mas também depois o levou à ressurreição gloriosa. E ele é Senhor, foi desprezado, foi humilhado, mas ressuscitou. Suportou por nosso amor toda a contrariedade e sofrimento, mas por causa do seu amor tão grande, redimiu a humanidade e está colocada à direita do trono de Deus. Deus o elevou e com ele, com essa elevação do Filho de Deus, vai a nossa humanidade também. Ele está sentado à direita de Deus com a nossa humanidade, porque ele, sendo Deus, se fez homem. Então veja a dignidade do ser humano conferida por Jesus, essa dignidade. Que nós também possamos pedir o dom da fé. Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé. E que esse dom da fé seja capaz de nos fortalecer e fazer vencer os desafios que a cada dia nós encontramos. Amém. 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 Amém.